É Natal, uma boa festa, uma abertura dos nossos corações para acolher a Deus que vem nascer no meio de nós. E se nós olhamos o relato que Lucas nos dá do nascimento de Jesus, eu queria chamar a atenção de três momentos. Um primeiro momento é que lá vai José com Maria longe, família pobre, devem ter arrumado um burrinho porque Maria estava grávida e vão para Belém. E o evangelho diz, eles vão lá porque o imperador resolveu fazer um recenseamento de todo mundo. Não é por bondade esse recenseamento, é para que cada um fosse pagar imposto. E lá vai Maria, José, Maria grávida, chegam na cidade, a cidade apinhada. E o evangelho diz que Maria chegou à sua hora, ela teve um menino, enrolou em panos e colocou. Tem uma palavra bonita, manjedoura, mas na verdade era o coxo, onde punha o alimento dos animais num estábulo. E o evangelho diz, pois não havia lugar para eles na hospedagem. Eu penso, na noite de Natal, vamos abrir os olhos. Tem milhões de imigrantes no mundo, de refugiados de guerra, refugiados de fome, moradores de rua, estão todos na situação daquela de José e Maria, que não tinham um lugar para eles. Deus vem ao mundo e não tem lugar para eles. que essa noite haja lugar nas nossas comunidades, no nosso coração, para essa acolhida de Deus. Um segundo cenário é que o anjo do Senhor, no meio da noite, vai para aqueles que não têm descanso. pastor era a pior das profissões, porque de dia tinha que cuidar e de noite velar para que rebanho não fosse atacado. Não tinha seca, não tinha nada disso. Então tinha que juntar as ovelhas e ficar vigiando. E o anjo envolve numa grande luz aqueles pastores e eles ficam cheios de medo. A noite, a escuridão, as ameaças, sempre trazem medo. E a primeira palavra do anjo é não tenhais medo. E a segunda, eu anuncio para vocês uma grande alegria. Então essa noite de Natal é para que a gente troque o medo pela alegria. E qual alegria? Hoje, na cidade de Davi, nasceu um menino, que é o filho de Deus. O terceiro cenário dessa noite é que é uma multidão de anjos e uma grande luz envolve aqueles pastores e há uma voz que diz glória a Deus nas alturas. Que a gente continue dando glória a Deus. Mesmo no meio de tanta dificuldade, de problemas, glória a Deus nas alturas. E ao mesmo tempo, paz na terra aos homens que Deus ama. Paz aos homens que Deus ama. Deus ama cada pessoa. Mulher, criança, homem, de qualquer raça, de qualquer língua, de qualquer cor, de qualquer religião, sem religião. Deus ama. Deus ama os seres humanos e entregou o seu filho. E ele pede para todos nós paz. Então, que a fome não seja indiferente para nós. Que a dor e o sofrimento não sejam diferentes. Que as guerras não sejam diferentes. Que a gente pode justificar. Não tem nenhuma guerra que se justifique porque a vida é sagrada. Então, que a gente peça nessa noite. Cesse a guerra na Ucrânia. Cesse a guerra na terra de Jesus. Que os reféns voltem para casa, mas que não caia mais nenhuma bomba em cima de Gaza. Que não tem mais casa. Não tem hospitais. Não tem escolas. Não tem mais mesquita. Não tem mais igrejas. Não tem água. Não tem luz. Não tem medicamento. Isso é um genocídio. Que cesse esse genocídio. E que a gente possa celebrar nessa noite um coração renovado. Com a ternura de Deus. A bondade de Deus. No centro de nossas vidas e de nossas comunidades. Feliz Natal. Novado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Feliz Natal. Novado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Feliz Natal. Novado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Feliz Natal. Novado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Feliz Natal. Novado seja nosso Senhor Jesus Cristo.